Música Representante povo e a Parlamento Nacional lamento o serviço Embaixada Timor-Leste e a Filipina Tamba lá atudo profissionalidade ou de ralo atendimento batimaruansira nebe a soro problema e a Filipina Eu não estou com o caso concreto ainda, eu tenho a ex-deputada de Vilumali, o comandante de Matagaoni, o Ammane Mori-se em 98 ou 97 ainda, mas entrega-se para a Mãe Andresira no mesmo momento no serviço e a soivada Eu não estou com a Mãe Andresira, Mãe Andresira, não estou com a filipina na escola Eu não estou com a filipina, mas o que eu estou com a filipina, não estou com a filipina E durante a laboratória da vida, não estou com a filipina, nunca se encontrou com a filipina Mas com a filipina, o que eu estou com a filipina, o que eu estou com a filipina e o Ministério do Negocio Estrangeiro Sem dúipina, o que eu estou com a filipina, o que eu estou com a filipina O que eu estou com, tipo, a filipina e o que eu estou com a filipina E isso, eu estou com a filipina A student���orrida S, quando uma filipina E não me trouxeu, se não me relaçou, se não me cair Eu estou com a filipina, se não me aleçou Mas uma filipina, não me lembrou Mas não é o que eu estou com cuidado Aconteiri dos S impensos o que não está acontecendo, não está em timor. A família está concentrada a deputada Bielumal. A gente está em cima de isso. Realidade, a Embaixada diz que a Embaixada não tem nada, não tem nada. A Embaixada não tem serviço, não é? Não tem nada. A preocupação é que a Embaixada não tem nada, não tem nada. Não tem nada. E a Embaixada não tem dúvida. A Usoba, Sr. Ministro, a Uso confirmou a Embaixada, O ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerônimo, se informa que está o ministro do Negocio Estrangeiro ou de busca a solução. O problema da União Timor-Uansir, Hasor e Filipina é muito difícil de transportar mais do Isto e do Timor-Leste. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xiamen.